O projeto O Bandeirante na Treino em Busca da Paz começou porque a equipe que tomou posse na direção da escola no ano de 2000, se deparou com uma realidade preocupante, desafiadora. As manifestações dentro da escola das múltiplas faces da violência que ocorrem, de maneira geral, numa sociedade em crise. E a equipe diretiva discutiu de que forma poderia encontrar soluções, alternativas dentro da escola para se contrapor à cultura da violência. E foi nesse espaço democrático de discussão implantado na escola, a partir de 2000, que a equipe buscou fora da escola a parceria com ONGs, e uma delas, num primeiro momento em particular, a chamada Educadores para a Paz, que passou a desenvolver, a partir do ano de 2001, um trabalho de formação com os professores. Ajudando os professores a perceber a importância deles na possibilidade de mudança nas relações dentro da escola, quer entre si, professores, quer com os estudantes. Esse processo iniciou, inicialmente, com poucos que a ele aderiram. Mas, gradativamente, os professores passaram a compreender a importância de trabalharem juntos na mesma direção. Principalmente, quando viram os resultados concretos da mudança de suas práticas nas relações dentro da escola e na sala de aula. Esse projeto, que num primeiro momento, como disse, atendeu aos professores da escola, através de cursos, oficinas, em que os professores se apropriavam também de novas dinâmicas e técnicas que levavam para a sala de aula. Em seguida, passou a agregar também os pais e, num segundo momento, ou terceiro momento, os estudantes da escola. Neste caso, em 2003, se passou a contar com a parceria de uma outra organização não governamental chamada Ser Paz, Serviço de Paz. Coordenada por uma pessoa muito importante na construção desse projeto. O pastor Ricardo Vangen, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, que desde a década de 50, no Brasil, desenvolve uma ação militante na construção de uma outra cultura, uma cultura de paz. O pastor Ricardo esteve conosco repetidas vezes e nos ensinou com seu exemplo a acreditar e a apostar neste trabalho na busca de uma resolução não violenta dos conflitos. E isso foi fundamental. Gostaria de frisar também aquilo que disse há pouco. O exemplo do pastor Ricardo, que antes de ser pastor foi soldado americano, da Marinha Americana, na Segunda Guerra Mundial. E que se converteu quando viu o horror da guerra. Ele que lutou nas Filipinas. Disse-nos isso quando chegou pela primeira vez no Bandeirante, no ano de 2001. Disse-nos, eu vi Hiroshima, eu vi Nagasaki. E aquilo nos fez estremecer muito. E nos comoveu. Porque nós estávamos diante de uma pessoa que viveu a guerra. E viveu o horror da guerra. E que nos ensinava com seu exemplo que é necessário e que é possível mudar o rumo da cultura da violência que graça em toda a sociedade. É preciso investir. E a escola tem um papel fundamental nesse investimento de mudança de lógica do viver juntos, do conviver. Isso reforçou em nós esta procura, este caminho. Quando depois, a partir do ano de 2003, o Ser Paz passou a desenvolver um trabalho especificamente com estudantes, nós percebemos a valiosidade desse trabalho. E não apenas nós educadores, também os estudantes. que passaram a participar ativamente das oficinas promovidas pelo Ser Paz e passaram a assumir um protagonismo dentro da escola. Em múltiplas ações. Fora da escola. Por exemplo, caminhadas pela paz. Antes de explodir a guerra contra o Iraque, comandado pelo senhor da guerra, o senhor Bush, a escola se mobilizou e mobilizou a sociedade numa baixa assinada e encaminhada à ONU, reforçando o papel da ONU na mediação do conflito. Não fomos evidentemente atendidos como a sociedade organizada no mundo inteiro não foi atendida. bem, mas nós previmos aquilo que agora está acontecendo, que a violência não se resolve com a violência. Somente uma outra cultura pode pôr fim a esse ciclo de violência que graça pelo mundo. Como esse, tantos outros exemplos de iniciativas de protagonismo juvenil, que essa educação para a paz concebe como uma coisa importante. Fazer com que os jovens canalizem todo o seu potencial e, às vezes, a sua própria agressividade na construção de alternativas que tornam saudável a convivência e a vida. Este é o objetivo. Ele nasceu, o projeto, então, como uma busca de solução para esta realidade, que não é uma realidade exclusiva da Escola Bandeirante, é uma realidade que preocupa todos os professores, enfim, todos aqueles que têm uma visão social. Mas aí, no Bandeirante, não se ficou apenas na queixa pela queixa. Se buscou e ousou criar uma alternativa que desse respostas concretas àquela situação vivida. E posso dizer, como professor, como educador também, que os resultados foram e continuam sendo magníficos, porque, principalmente, eles ajudaram a construir e a transformar as relações dentro da escola, criando um outro ambiente do conviver. Que é uma prova concreta, a meu ver e a nosso ver, de que é possível transformar, de que é possível mudar as coisas para melhor, fazendo com que a convivência se dê a partir de outros parâmetros, onde outros valores são fortalecidos, como o do diálogo, o da solidariedade, o da cooperação, que superem aqueles valores de uma sociedade predominante, que valoriza o consumismo, que valoriza o individualismo, a competição. Então, é esse esforço, é esse caminho que a Escola Bandeirante vem fazendo já há seis anos, e que a nosso ver está conseguindo mudar por dentro a escola. Sim, nós, há pelo menos dez anos, temos uma legislação específica, que é a chamada Lei da Gestão Democrática da Educação. Isso é importante dizer, porque foi a partir dela que um grupo de professores se mobilizou para passar a gestionar a escola, a assumir a direção da escola. E isso foi fundamental para a implantação deste projeto. Porque esses professores que antes estavam, digamos assim, numa posição subalterna, ousaram pensar e sonhar e assumir essa direção da escola para implantar esse projeto. Implantação que não se deu de forma mecânica nem mágica. Por isso que eu falo em processo. Tudo é uma construção. Uma construção que envolve pessoas, porém, que, primeiro, estão comprometidas com a educação. Segundo, acreditam na educação. Terceiro, acham que a educação tem uma palavra a dizer, uma contribuição a dar na busca de solução dos problemas que não são da escola, são de uma sociedade.